Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E o Hogwarts Legacy, como vocês sabem, está sendo um verdadeiro sucesso around the world. O jogo superou em 250% as projeções da produtora. O que nada foi confirmado ainda, mas a gente tem esperança de que sim, o jogo tenha uma sequência. E neste vídeo, eu quero falar de 5 coisas que eu adoraria ver numa sequência do Hogwarts Legacy. Este vídeo é uma colaboração junto com o canal do Warner Play. Eles postaram um vídeo lá sobre easter eggs do Harry Potter dentro de Hogwarts Legacy. O vídeo está muito bacana de se acompanhar e tem diversas coisas interessantes para você ver lá. Então, não se esqueça de conferir o vídeo do Warner Play. Eu vou deixar o link na descrição para vocês. Então, sem mais enrolação, deixe seu like, se inscreve no canal e vamos nessa. Uma coisa que eu adoraria ver numa possível sequência seria se a gente tivesse mais quests ali relacionadas às casas que a gente escolheu. No Hogwarts Legacy, sim, a gente tem uma pequena diferença no começo ali, mais ou menos, acho que nas duas, três primeiras horas, em relação à casa que a gente escolheu. Como, por exemplo, na Lufa-Lufa, a gente visita a Ashkaban, o que é muito bacana. E as outras casas, elas fazem quests bem diferentes e vão para locais totalmente diferentes relacionadas à quest principal inicial. Mas, depois disso, nada muda muito. As coisas continuam a mesma, não importando muito a casa que você está. E se a gente tivesse impactos e coisas diferentes relacionadas à nossa casa e até quests no meio do caminho, no meio da história, eu acredito que isso daria um fator replay muito bacana para o jogo, né? E ali incentivaria as pessoas a também descobrir um pouco mais sobre as outras casas, né? Muitas vezes a gente fica ali focado na nossa casinha e a Corvinal é a melhor, falo mesmo. E a gente esquece das outras, né? Acontece. Olha, uma coisa que eu senti uma leve falta foi um co-op. Mas calma aí, calma aí. Eu não quero que Hogwarts vire um jogo massivo de multiplayer, nada do tipo, tá? Eu gosto da essência dele single player. Mas eu adoraria ver uns elementoszinhos ali de multiplayer, de co-op no jogo, que eu acho que seria uma parada bem bacana. Cara, imagina você poder, por exemplo, conectar numa salinha e fazer duelos com as pessoas. Cara, isso seria algo fenomenal de se ver. Ou, por exemplo, fazer alguns minigames que você tem ali. Eu iria falar até do Quadribol, mas o Quadribol teve o Quidditch aí anunciado. Vai ser um jogo online com foco nisso totalmente estruturado para o Quadribol. Mas, ainda assim, seria muito interessante a gente ter essas pequenas interações em multiplayer. Principalmente um duelo. Nossa, seria algo muito divertido de se fazer. E também deixaria a gente jogando por mais tempo esse joguinho aí, né? Então, seria muito da hora a gente ter esses elementos. Ou até novos elementos inventados aí, né? Conforme a criatividade dos desenvolvedores. Seria fino e maravilhoso de se ver. Além das magias que eu gostei bastante, eu gostaria de ter mais variedades. E eu acredito que se a gente tiver uma sequência, de fato, teremos variedades ali. Mas uma coisa que eu senti muita falta. Eu acho que muitos vão concordar comigo. Foram escolhas impactantes, né? As escolhas, de certa forma, ali impactarem no que você faz. E também os tipos de magia que você utilizar impactarem ali nas pessoas ou até na sua reputação. O Hogwarts Legacy, ele é um jogo ali com elementos de RPG. E a gente tem ali conversas ali, mas que não existem escolhas que levam a caminhos diferentes para o personagem. Então, seria muito interessante a gente poder concluir quests de caminhos diferentes. Ou, por exemplo, dependendo da utilização e da quantidade de utilização de magia das trevas, por exemplo. A gente poder se aliar de uma forma oposta ali. E talvez fazer um final mais obscuro. Nossa, seria algo muito legal de se ver. E eu sei que a galera tem muita vontade ali de seguir o caminho das trevas mesmo ali, né? Seguir ali e realmente ter consequências. Ser uma pessoa aí de índole duvidosa dentro do jogo. Eu sei que vocês gostam disso. E seria muito legal a gente poder fazer isso. E mudar isso consequentemente. Não só talvez o final, mas também algumas quests em si. Ou até a forma como as pessoas nos veem dentro do jogo, dependendo. Seria maravilhoso. Outra coisa que eu adoraria seria ver o Torneio Tribruxo. Eu amo essa competição, cara. E a gente tem até ali o Casey, né? Que guarda a taça das casas. Só que o Torneio Tribruxo ali, ele foi banido em 1700 e pouco. Ele só vai voltar lá em 1990 e pouco, né? Mas seria legal se tivesse uma desculpinha. E pra acontecer algo, ou algo parecido. Talvez por fora ali. Seria muito bacana passar por uma série de desafios ali que a gente não conhece e tal. E consequentemente a gente poder ganhar isso. Ou fazer uma linha de quests aí que no final a gente ganha isso. Pô, seria muito da hora ver um Torneio Tribruxo ali. E ainda ter que enfrentar diversos desafios ali. Que seriam bem complicadinhos pra você conseguir passar. Com até chance de perder, quem sabe. Ia ser muito louco. Outro ponto aqui seria, no caso da taça das casas. No Hogwarts Legacy, a taça das casas, a gente ganha automaticamente já pelos feitos que a gente teve em Hogwarts. Mas seria muito bacana poder, de fato, competir pela taça das casas. E aí, dependendo, ser conforme algumas ações que você fez no jogo. Ah, você fez, sei lá, a maioria das side quests. E aí você consegue ver ali na pontuação das casas. Se você tá na frente, se você tá atrás. Se você precisa fazer mais coisa, né. Dependendo de alguma das suas ações. Ou escolhas também. Você, no final, ser pontuados ali, né. Com esses pontos. A gente tem muito isso, né. Ah, 10 pontos para a Grifinória, por exemplo. E no Hogwarts Legacy, a gente só tem um trechinho que isso acontece, né. Que o professor Sharp, acho que ele tira a ponta da gente. Mas não tem um computador ali específico. A gente é feito pra ganhar a taça das casas. E seria muito bacana a gente ter uma pontuação. Acompanhar essa pontuação. E poder ganhar mesmo. Ou simplesmente perder. E dependendo das bagunças que você fizer. Você vai perder pontos também, mano. Seria, tipo, épico demais pra mim. E eu ia sempre tentar ali fazer o melhor, né. Ser um aluno exemplar aqui. Pra poder ganhar a taça das casas, né. E dar um bônus maneiro ali. Quando tu ganhar. Isso é muito massa. E só um extra aqui. Coisa que eu adoraria de vir numa sequência. Seriam mais personagens ali, né. Conhecidos já do mundo bruxo. Ou famílias conhecidas. A gente tem famílias ali conhecidas já, né. Como a professora Weasley. O diretor, que é um Black. Mas eu adoraria, por exemplo, encontrar o Dumbledore. Que ele entrou um pouco depois dos acontecimentos do primeiro jogo. Ele entra, acho que um ano depois, dois anos depois. Seria muito bom você ver o Dumbledore no primeiro ano. Nem que fosse só uma pequena quest. Pra você saber que é o Dumbledore que tá ali. O cara mais brabo do mundo bruxo. Nossa, seria fenomenal de se ver. E diversas outras famílias ali. Que a gente que é fã, né. Gosta desses fanservice. A gente olha e fala. Olha, olha aquele ali. Olha aquilo lá. Eu conheço aí. Pois é. Isso é algo maravilhoso de se ver, né. E eu sempre gosto de encontrar personagens ali. Que ou são de famílias conhecidas. Ou que a gente meio que já sabe. Nossa, no futuro esse cara vai fazer tal coisa, sabe. Então, algo que eu adoraria aí de encontrar também. É um extra isso aqui. E meus queridos. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça de conferir lá o vídeo do Warner Play. E um grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau. E tchau.